E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora do vídeo, mas é aqui que eu finalizo mais essa história, é aqui que eu finalizo mais essa carrada, é aqui que eu finalizo mais essa pra conta, é de braços abertos assim, que eu olho pra cima, pro céu e digo a Deus muito obrigado por cada quilômetro, por cada momento, por cada descida, por cada subida, por cada pedacinho desse Brasilzão ter andado, conhecido pessoas, vivido cada momentozinho aí registrado, e a carrada perfeita foi feita, foi tudo perfeito, a viagem perfeita, nada reclamar, claramente agradecer e dizer a você muito obrigado por me acompanhar. Eu subi aqui pra vocês verem, esse carramento tá sendo perfeito também, que vamos, que vamos, aí ó, galera, a galera aqui é tudo nordestino, né, olha lá, olha lá, nordestino, não tem nenhum gaúcho, então, você já é onde, pelo outro? Ah, Porto Alegre, galera show aí, ó, de quina, viu galera, já já, beijinho, tava vindo, né, Meio dia tá vazio, viu? Seu horário foi perfeito, a descarga é perfeita, o que que tem que dizer? Então foi o que? Foi uma carrada perfeita, eu agradeço a Deus e a você aí, tá? Então é isso aí que eu finalizo mais essa carrada, né, e vamos que vamos, que venha mais outra, que venha mais histórias, Que venha mais momentos, que venha mais saúde, que venha mais paz, pra me correr atrás, pra você aí também, né, desejo muita paz, sucesso, Corra atrás que tudo dá certo, faça sempre com ousadia e alegria, aquele abraço e tudo de bom! Não quero aliviar aí, só de cueca pra trabalhar lá, ó, haha, 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 Eu acho que aqueles e o Rafael jogando são mais grandes que você, porque o cara chega na área, esses pedidos, né, Paraibano aí, ó, caba macho, Quais quilos pesa esse cesto aí, uns 50 quilos? Ah, tá louco, sobe escada, é, né? Ah, não é fácil não, hein? Ah, tá louco! Aí galera, um pouquinho do Serraza aí do Porto Alegre, vocês viram onde foi descarregado lá, né? Agora vim cá pesar, tirar o ticket aí, pra receber o frete, o Serraza aí, show aí, ó, tudo limpinho, as belas árvores, Show de bola o Serraza aí, passei um de noite no dia pra filmar pra você, ó, Fala Arnaldinho aí, ó, cê pediu o Serraza aí, ó, cê pede, cê não pede, meu querido, cê manda, haha, haha, E é outro nível, né? O Arnaldo aí lá dos Estados Unidos aí, ó, Não conhece o Serraza de Porto Alegre? E quem não conhece? Um pouquinho do Serraza, Serraza do Rio Grande do Sul, Fala lá, ó, filmando aí testar, ó, Pode ficar, ó, Um pouquinho aí, hein? Meio dia, vazio, cliente especial, cliente perfeito, carrada perfeita, hein? Show de bola aí, ó, Vamos que vamos agora em busca de outra carrada perfeita, Que que será agora, hein? Que que será que virá agora, hein? Pra gente poder carregar? Vamos que vamos ali, ó, A balança é aqui, ó, A balança é aqui, ó, Aqui, ó, a balança, Vamos pesando a balança ali, Tirar cara, É um restaurante bom aí, ó, Vamos que vamos, Vamos tomar uma coca gelada ali agora, Olha galera, Olha aí, ó, Olha aí, ó, O cara humilde de pessoa aí, ó, Esse aqui é de fé, Esse é o verdadeiro, Obrigado aí, Tamo junto, Gê, Desson, GG, né? Ah, Mandar um abraço aí, Carinho, Pessoal da Galera Noturno aí, Galera Noturno aí, ó, Galera Noturno aí, ó, Galera de Sombrio, Região, Sombrio, Araranguá, E vai pra frente, Vai seguir do povo aí, ó, Vale a pena, O pessoal que tiver oportunidade, Conhecer o cara aí, ó, Humildade de pessoa mesmo, Obrigado mesmo, GG, Satisfação aí, Passamos aí pra apertar a munheca do GG na pista, Descendo pra fazer o carregamento, Carregamento, E aí galera, Cheguei aqui pra pegar a ordem de carregamento, viu? Sabe o que que eu vou carregar agora? Qual vai ser a carrada perfeita? Pra BH? Nada mais, Quem vai falar aí, ó, Olha uma aí, ó, Marcelo Maracujá, Bendo, Vai carregar um suquinho calmante aí, É isso aí, Vai carregar o Carlinho então? Carlinho vai carregar aí, Vou botar um 12 de alta nele aí, Vai colocar 12 de alta ali, No alemãozinho, E arrochar, Arrochar, Arranhar o céu aí, viu? É, Alô galera, Esse é o Marcelo da Benda aí, A safra começa agora aí, né Marcelo, Vai até junho aí, Se Deus quiser, Uma grande safra aí pra nós, Produtor e motorista, Todo mundo junto aí, Que vai dar certo, Vai dar certo, Aí vou mostrar os produtos do Marcelo, Ah, Que bom demais, né? Por isso que eu falo aí, ó, Você vem com coco seco, Vai embora com o Maracujá, Leva banana, Traz maçã, E é isso aí, ó, Esse aqui é o Willi aí, ó, Esse é Bendo também? É, Essas galera dos Bendo aí, É a galera que tem dinheiro, viu? É arroz Bendo, É banana Bendo, Maracujá Bendo, Hoje eu sou o, O chofer do Carlinho, Tá isso aí galera, Olha ó, Ah, Aí que, Que produto, Que qualidade de fruta, Cara, olha, Tá louco, Quem gosta de Maracujá aí, Levanta a mão aí, Deixa o like, Deixa o comentário, E se quiser, Procura o Marcelo aí, ó, Quer comprar, Marcelo vende, Marcelo tá aí pra vender, Não é Marcelo? Como é que chama a empresa mesmo aqui, É? Maracujá Bendo, Maracujá Bendo, De Sombrio Santa Catarina, Exatamente, Até julho aí, Ó, o Carlinho vai dar umas carradas aí, De Maracujá aí, viu? Carlinho vai puxar direto, Fixo, Garoto propaganda, Aí sim ó, Ganhou, Um abraço, O patrão, E a carga ainda, Vai vendo, Tudo de bom, Aê, Vamos caindo ó, Em busca do carregamento, Caralho, Em busca do carregamento, Bom dia, Fazer o carregamento aí da, Maracujá, Calmante natural, Pílula do sono, É isso aí, É, É, Logo que vamos aí ó, Sombria gostosa aí, Mata fechada aí ó, Cidade de Uruçanga, O Marcelo fica lá em, Fala lá em, Sombrio, Aí comprou a carga dessa, Dessa empresa aqui, Eu não sei, Onde que é, Onde que carreguei, Não sei, Nunca vi onde falar, Tô procurando aí, Mas é aqui sim, Já informei aí pra baixo, Que é aqui, E, Vamos que vamos aí, Fazer esse carregamento, Mais uma vez aí, Contar mais uma história, Transportar com ousadia, E alegria, Contribuir, Jogar mais uma na conta do Alemãozinho, E filmar tudo pra vocês, Pra vocês, Deixar o seu like, Deixar o seu comentário, É, E, A cada viagem, E a gente registrar aqui, Ótimo é subir aqui, É um topzinho bravo aí ó, Descer com a carreira de Maracujá aqui, Ótimo, 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 Olha aqui, Meu Deus do céu, Olha aí, Olha aí, Uma boca, É, Uma pizinha aqui, É pra, Descer bem, Descer bem na cautela, Mostra ele pra baixo, Vem cá, Olha aí, Olha aí, Desceu depois, galera? Olha, Nossa, Tem uma carreira de Maracujá, Nossa, É, Deve ter o dom, hein? O objetivo é, Tem que tá só subindo, ó, E vamos que vamos, É, Trem alto, hein? Aí a plantação de Maracujá, É, Mas aqui, Cargar alto de Maracujá, Pra tentar, Pra tentar, Nossa, Perigoso pra cá, Aí, Ótimo, A plantação, Maracujá, Ótimo, Placa solar também, Ótimo, Tem que investir, Bastante aí na, Energia solar dele, Ótimo, Aí, Ótimo, É, Galera, É, Galera, Aí, ó, Filmar pra vocês da cidade, Tá lá embaixo, Ótimo, Ótimo, E eu tô numa altura aqui, Você tá doido, Paisagem é linda, Né? Olha pra descer aí, ó, Olha que nós vamos descer aí, Com a carradinha, ó, Curvando pra lá e pra cá, ó, É, Ela é alta, hein? É alta, É alta, É alta, Pra caramba, O cara fazendo uma casona ali, ó, Aí deu valor, Lá embaixo também, ó, Só mata verde, Show de bola aí, Então é isso aí, Galera, Aí é bom demais, Galera, Imagina você, Morar assim, Na mata fechada, Assim, ó, Igual ali, Tem uma estrada, Tem tudo assim, ó, É viver, Uma natureza, E viver, Bem, né? Eu acho, Eu gosto demais, Olha lá, O cara tem uma casinha lá, Naquele lugarzinho ali, ó, Show de bola, Aquela casinha ali, ó, É meu sonho, né? Quando tiver mais velho, Aí eu vou tá lá, Vendo os Youtubers, Do Brasil, Né? E, E lembrar das viagens, De cada um lugar, Ficar assim, Num lugar de boa, Com todo acesso, Tem que ter internet, É, Um bom celular, Uma boa TV, Pra poder assistir os Youtubers, Né? Que, Irão, Estar rodando o Brasil, Irão, Transportar, E lembrar, Né? Show de bola aí, Tamo aí, Alemãozinho aí, Pra carregar, A empresa é essa aí, ó, Cá em cima da, Do alto da Serra, Pra carregar, O caminhãozinho deles aí, De puxar o maracujá, Acho que aí, Produz melancia, sei lá, E vamos que vamos, Então é isso aí galera, ó, Tamo aí, Já começando a fazer o carregamento, E, É muito gratificante, né? Pra, A gente que grava os vídeos, Pra gente que, Tá, Do outro lado aí, Sem, Vocês, Às vezes, Dos vídeos aí, Muita gente, Por ver o vídeo, Por tá aí na internet, Reconhece, Conhece a gente, E quando você chega no lugar, Reconhecido, Cheguei aqui, A galera já falou, É, Hoje eu vou, Sair no canal, A galera aí, Assiste os vídeos do Carlinho, Aí ó, Aquela bela casa lá, Aquela bela, Linda casa lá, É, Que eu te mostrei no vídeo, Pra vocês aí ó, É do, É do, É do capa dez aí viu, Seu filho assistiu meus vídeos aí ó, É? Você assistiu já ou não? Bom, Ele aqui, Não assistia não né? O filho dele ali, Já falou ó, Já assiste seus vídeos aí ó, Aquela linda e bela casa, Esse lindo e belo lugar, Esse lindo e belo pomar aí ó, É do nosso amigão aí né? É desse cara aí, É do trabalho com uma família aí né? É, Planta de tudo né? Fala de que que sou planta aí, Fala pra galera, Nós plantamos de tudo um pouco aí, Uva, Peixe, Guameixa, Nectarina, Goiaba, Ah, Vai vendo, É um pomar né? Maracujá doce e azedo, Aí eu dou valor, Plantão, Moranga, Abobras, Pefino, Tomate, Vermolho, Brócolis, E assim vai, É o homem geração saúde então né? É isso aí, É isso aí, Agradeço aí ó, A galera aí ó, A ex-produtor, As vários produtores, O caminhoneiro, A todos que fazem parte dessa grandeia aí, Ganhar aqui, A sorte, A sorte do nosso país, Somos nós produtores, É né? Alimentando essa sociedade, Família e daí, É isso aí, E os caminhoneiros para transportar, Também, Né? E, Tem, O pessoal para comprar também né? É uma, É uma grande corrente, É uma corrente, Se tivesse nós aqui embaixo, Não teria o conforto lá na frente da coisa, E Deus dá de cima para nos abençoar, Vamos lá filmar o carregamento, Já, já estou carregado né não? Começou a carregar aí, Mais uma horinha, Tem para ser bom né? Deus quiser aí ó, Tem de tudo aí, Vamos lá, Mostrar o filhão dele, Que assistiu o vídeo ali, E é isso aí galera, Esse aqui é bom, Ele não vai não assistir, Não mais o filhão, Já assisti aí, É ó, Esse aqui, Assiste os vídeos do Carlinho aí ó, Você que vai morar naquela linda, Bela casa ali, Vai ficar top hein, O dia que fica pronto, Eu quero vim comer o churrasco, Quero vim comer o churrasco, Quero vim comer o churrasco, Que a casa vai ficar pronto, Brincadeira aí, Me convidando aí, Com a galera aí ó, Aê rapaziada, Aê Dikina, Aê ó, Tudo de bom viu, Já já carrada aí ó, Que pena que, Nós ia colocar aí né, Manacujá não dá peso, Ia colocar umas 13 de alta aí, Mas o Marcelo falou que não, O Marcelo falou que o seguro não paga né galera, Então, Vamos que vamos aí ó, Tive carregado aí, A gente mostra pra vocês, Carregadinho aí, Aí ó, Bela estrutura, E vamos que vamos, Tudo de bom, É isso aí galera, Acabamos de fazer o carregamento aí ó, Uma, Duas, Três, Quatro, Cinco, Doze de alta aí, Mais um pouquinho, Os caras, Não põem a lona, E vamos que vamos aí, Meter catraca de fora a fora, E arrochar com fé em Deus, Finalizar mais essa lá no BH, Ficou a Dikina com a raga, É, Cê tá doido, Vamos que vamos, Tem que ter cautela agora, Pra poder descer ali, Que a descida ali ó, Mas com fé em Deus, Dá tudo certo aí, Vamos que vamos, Aquele abraço, Deixa assim ó, Deixa o seu, De Kina, Se não gostou, Pode deixar o dislike, Faz parte, Mas, Eu peço a você, Que se goste, E com certeza, 99% aí, Dá o like aí, Falou galera, Fica com Deus, Até o próximo vídeo, Até a estrada, Até a chegada, E vamos mais, Contar essa história pra vocês, A do coco, Já foi contada, Já foi descarregada, Joguei uma no chão, E já coloquei outra pra dentro, E vamos que vamos, Tudo de bom!